Primeiros passos na Wikipedia Resenha A resenha é uma abordagem que se propõe a construção de relações entre as propriedades de um objeto analisado, descrevendo e enumerando aspectos considerados relevantes sobre ele. No jornalismo, é utilizado como forma de prestação de serviço. Pode ser texto de origem opinativa e, portanto, reúne comentários de origem pessoal e julgamentos do resenhador sobre o valor do que é analisado. O objeto resenhado pode ser de qualquer natureza, um romance, um filme, um álbum, uma peça de teatro ou mesmo um jogo de futebol. Uma resenha pode ser descritiva e ou crítica. Resenha é um texto que serve para apresentar outro texto base, desconhecido do leitor. Para bem apresentá-lo, é necessário, além de dar uma ideia resumida dos assuntos tratados, apresentar o maior número de informações sobre o trabalho, fatores que, ao lado de uma abordagem crítica e de relações intertextuais, darão ao leitor os requisitos mínimos para que ele se oriente quanto ao grau de interesse do texto base. Mas é bom lembrar que resenha não é um mero resumo. É mais que isso. Deve apresentar mais informações e criar o interesse do leitor. Quando se trata de resenha científica ou trabalho acadêmico de divulgação, apresenta síntese e crítica sobre trabalho científico mais longo. Pode ser elaborado com base em leitura motivada por interesse próprio ou por demanda editorial. Visa geralmente a publicação em periódico técnico ou mesmo visando divulgação de conhecimento ao grande público pela veiculação em mídia ampla. Nesses casos, a resenha é, geralmente, feita por um cientista da mesma área de conhecimento do texto base. Além disso, trata-se de um texto que geralmente é lido por professores de diversas universidades, os quais, geralmente, avaliam o grau de clareza e pertinência e a relevância do texto para o tema abordado. Este texto pode ser encontrado em wikipedia.org Wikipedia, a enciclopédia livre de toda a humanidade.